Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que é mais que vai lutar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas me espiou Caiu na rotina do que me cuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô vivendo A mala é falsa, amor Igual o sol, embora eu não vou Agora diz que a briga tá com amor Mas talvez de te fazer, amor O amor, o amor A mala é falsa, amor Igual o sol, embora eu não vou Agora diz que a briga tá com amor Mas talvez de te fazer, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh